Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan E hoje, mais uma vez, eu trago Free Fire Só vou dar tiro na cabeça E é isso mesmo que vocês viram no título do vídeo Hoje eu vou jogar com a minha mulher Ela vai ficar aqui me assistindo E mano, eu só tô preocupado com uma coisa Eu não quero passar vergonha Porque ela nunca me viu jogar do meu lado, ao vivo E antes de a gente começar essa doideira Já vai deixando o seu like E meu parceiro, se inscreve aqui no canal Porque eu vi que muita gente que assiste Free Fire Ainda não é inscrito Não só demorou, como demorasse pra se inscrever agora Só quem é inscrito vai poder ver essa loucura Já vai deixando nos comentários Que nível você se encontra no Free Fire Hoje, agora, já Fala galera, e aí tudo certo com vocês? Então hoje eu vou ver como é que vai ser ele jogando, né? Ao vivo e a cor Eu já tô ficando bem nervoso Porque eu não quero passar vergonha E vocês sabem, a galera que me acompanha sabe Eu acho que a Tati ainda não sabe Eu jogo só no modo ranqueado Que é um dos modos mais difíceis do Free Fire Na verdade é o modo mais difícil Onde não tem boots É só pessoa que a gente vai encontrar O bagulho vai ser doido Muita alegria Vocês sabem que eu sempre pulo logo no começo E não vai ser diferente Não é só porque a Tati tá aqui que eu vou fazer diferente 35 segundos Foi Acabamos de cair E olha só Tati A gente cai já transmitindo o amor É só pétalas de rosa Que lindo Eu gosto de rosa Que legal Algum preconceito contra a rosa? Eu também gosto Já tinha visto o skate aqui assim? Como que ele faz? Nossa, nem Nossa, não Ela tá assistindo os vídeos do canal Que merda Tô vendo um picaretinha caindo aqui já Tá vendo ele lá? Olha ali Vai ser a minha primeira vítima E pelo que me parece Ele tá indo pra aquela torre Beleza, então Vamos entrar nessa casa aqui Fazer a limpa nos recursos É isso aí Demorou Sem arma a gente não fica Beleza Aqui tem um capacete nível 1 E colete nível 1 E olha só a minha mochila, Tati Olha só como fica ali atrás Eu desbloqueei uma mochila diferente? Oh caramba Apertei sem querer Já tô vendo a cabecinha do cara lá na torre Do cara que pulou Aparece seu picaretinha Aparece que eu vou te estourar Já quero Ai caraca Na cabeça Na cabeça Marcelo Acho que era esse o nome do cara Já vou fazer um desafio aqui com a Tati Se eu conseguir ficar em primeiro Tu vai ter que me dar um beijo E a galera Quer ver esse beijo Um beijo muito romântico Eu ganhei um presente ao vivo aqui Vamos pegar aqui o loot do cara Mano, ele tirou bastante dano meu Tirou 50 de dano Marcelo, me desculpe se for inscrito no canal Agora é um momento muito bom pra gente se curar Ontem galera eu postei um vídeo Eu perguntei se vocês queriam Que eu fizesse um vídeo Mostrando as minhas configurações Que eu uso no Free Fire Muita gente deixou nos comentários Que queria Então em breve eu vou trazer Fica aqui ligado no canal Porque se tu não dá, dá licença Será que tem mais algum picareta por aqui Escondido, Tati? Olha só o nervosismo que dá É muito suspense Esse jogo Nossa, é muito massa Eu acho muito legal Isso que tu nem tá conseguindo escutar, né? É verdade, eu tô aqui só no escuro Sem escutar nada, galera Mas... Não, aqui tá bem claro Eu liguei softbox Tô aqui só adivinhando Mano, eu vou pegar essa 12 aqui Eu vou pegar essa 12 Porque a 12 é muito boa E a 12 que eu tô usando ali É uma 12 de duas balas E eu sempre gosto de ficar com uma arma De longo alcance Uma de perto E uma de meio termo Só falta agora encontrar a M500 Que é uma pistola muito boa Que tem uma mira 2x Pra me substituir por aquela 12 A Tati não tá entendendo nada Do que eu tô falando Mas a galera que tá assistindo tá Tô entendendo sim Porque eu tô ligada Isso, uma M500 Demorou Nossa, hora boa pro meu óculos cair Tá escutando alguma coisa? Não Também tu nem tá com fone? Eu tentei, galera Dá uma escutadinha Mas não rolou, não Eu tô sentindo Bicho ligeiro, galera Bicho ligeiro Ô, caramba Ela me pegou por trás Alguém apareceu Caraca Nossa, não, não, não Eu não posso morrer no começo 47 de vida Pula igual canguru perneta Comi tu e a... Eu posso falar esse tipo de caramba aqui Caraca Não, ele vai aparecer agora Não me deixa, não me deixa Ele tá vindo, ele tá vindo Olha agora Mata, mata Ai, 26 de vida Mano Mais um tiro, ele me mata Vamos segurar aqui Tati, tá me deixando nervoso Tá me deixando nervoso Eu tô ficando nervosa Nossa, vem pra cá que eu vou te estourar Vem pra cá que eu vou te estourar com a minha 12 Nossa Corregar isso aqui Cara, ela manda bem Aquele cara ali manda bem Nem repareceu Ai, meu Deus Sombra Que foi isso, galera? O que foi isso? Nossa, estourei Voou tripla pra tudo Quanto helado Aqui o bagulho é doido Dois kills E mano, eu tô pensando aqui Já que eu lancei o desafio De eu conseguir ficar em primeiro Eu vou jogar no modo safe Dessa vez Vou ir só pelas beirolas A minha ideia não vai ser matar tanto Vai ser ficar em primeiro Porque eu quero ganhar o máximo de pontuação No modo ranqueado Porque senão eu vou ter um cu cagado Gostei Eu tô ali no caroneiro, galera Nossa, tá me dando até uma dor nas costas aqui Alguém tá atirando em mim Vamos sair do nosso carro E ver de onde esse picareta tá Opa Acho que eu vi um gatinho Ele tá em cima da torre Mano, ele tá em cima da torre Vou mirar bem na testa Bem na testa dele Ele não tá conseguindo me ver Na testa Na testa Caraca, agora vai ser difícil Ele viu onde eu tô Só que a gente tá com a vantagem Porque tem um meio fio muito grande aqui Dá pra gente andar cocado E se esconder Vamos jogar uma granada nele Nossa, caramba Faltou feijão Nem subiu a granada Faltou feijão Não almocei feijão hoje Mais uma Vamos ver se a gente acerta Olha, ele tá Não, 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 não Caraca Ele tirou muito HP nosso, mano Nossa Vamos segurar Infelizmente a gente só tem 3 kits Temos que administrar isso aqui Olha lá o desgraçadinho lá Só de olho em mim Tá só esperando uma chance Esse desgraçadinho Eu acho que eu vi uma arma ali, hein Ele se escondeu no forte Velho Eu tô com uma ideia Vamos de 12 Carrega isso aqui E vamos estourar as tripas dele Ele não vai esperar que eu vou subir ali Ele pensa que eu tô longe Ele não me viu Ele não me viu Estourar o cu dele J.Paulo Deve ser João Paulo Me desculpe Caraca Colete e capacete nível 3 Muita alegria Nossa Mandamos muito bem Foi top agora Eu matei 3 e tem 4 pessoas me assistindo Ou seja Uma dessas pessoas que eu matei Caraca Nossa Quando eu começo a falar com a galera Eu começo a ser baleado Esse cara me paga Esse cara me paga Nossa Me acertou de novo Vamos se curar Pra não correr risco Eu vou pegar minha cara E vou estourar bem na testa dele Nossa Tu vai ver Tu vai ver Tati Essa aí vai ser pra ti Caraca Um tiro Um tiro Na cabeça E matou Imagina É por isso que eu sou apaixonado por snipers É por isso Que top cara Vamos ver o que esse carinha tinha de bom Eu tô pensando em pegar a Famas Que é a nova arma Mas eu acho que não vale a pena É bom a gente continuar com a nossa 12 Porque a minha estratégia é Uma arma de longo alcance Uma de mais ou menos E uma de perto Boa estratégia Uma estratégia muito boa e excelente Seis pessoas assistindo a gente Aquele cara lá que eu matei agora Tinha duas pessoas assistindo ele Ou uma Não sei O drop caindo lá Não sei se tu tá vendo Tati Caiu Tem muito drop por aqui Bota lá Sabe quando vê É a luz é o drop Tu já sabia disso? Sabia Tá ligada Ela sabe das coisas galera Algumas coisinhas Eu tô sabendo Ela sabe das coisas Ela sabe E eu nem me lembro mais do que eu tava falando Quando o cara começou a me balear Nossa Eu acho que era da arma favorita Mas tudo bem Isso galera Deixa aí nos comentários Qual é a sua arma favorita Teu cachê tá caro Vai ser caro esse cachê Bota aí hashtag Olha o drone ali O drone Caramba O drone tá mostrando que tem duas pessoas aqui Ui Fica ligado hein Olha ali a bolinha vermelha no mapa Sim Ele tá aparecendo aqui Tá aparecendo aqui Vamos ficar de olho Vamos ver se a gente consegue encontrar esse cara Que tá bem perto da gente O nervosismo começa Nossa Nossa Essa minha mochilinha é muito da hora Sério Pois é Um bichinho ali bem Fofinho assim Ai ali já tá o gás É o gás tá muito perto da gente Ai caramba Eu acho que o cara tá ali na árvore Deu pra ver Deu pra ver Ele sobe na árvore Não Ele tá escondido atrás da árvore Eu pulei e vi Ó Eu sabia Nossa Mano Só um tiro Aqui nós dá ali Cinco pessoas E a gente já conseguiu matar Oito pessoas Assistindo a gente Cara Eu tô muito feliz e animado Porque tá tudo dando certo Mesmo jogando com a Tati Eu acho que eu tô te dando sorte amor Eu acho que tá Tenho certeza que tá Mas tá me dando nervosismo Ao mesmo tempo Ai tô nervoso Olha só o círculo do safe Que minúsculo Tá vendo a parte azul do mapa Sim É o gás chegando na gente O gás tá muito perto Tá muito perto Olha ali Só tem oito pessoas vivas Contando que uma dessas pessoas sou eu Só tem sete Minha matemática tá boa Eu tô vendo cocumelos aqui Eu acho muito arriscado comer Mas Mas O que que tu acha? Vamos comer né Vamos comer Vamos comer Porque tem gente por aqui né E pra comer eu tenho que ficar parado Ah Agora eu entendi Qualquer paradinha Não mas já comi Agora já era Agora já foi Já foi Tá ligado Galera que assiste o canal Tem que ter a melhor gameplay Estratégia E como eu disse pra vocês no começo Eu tô jogando no modo safe Mas eu não consigo ficar tão safe Porque eu gosto de matar Eu confesso O modo safe faz o que? O modo safe é só uma maneira de dizer Tipo Eu tô jogando meio que nas escondidas Ressabeado Só seguindo Só comendo pelas beiradinhas Isso é bem na beiradinha do safe Ah entendi Que aí eu quero pegar os perdidos Correndo do gás Vamos andar olhando por tudo Opa O cara tá ali Viste? Meu Deus tá ali Tá escondido Ele não tá conseguindo me ver Eu acho que ele não me viu ainda Ele não te viu Vamos estourar ele de 12 Nossa Estoura Nossa Bruninho Valeu Bruno Valeu Cara ele só tinha um kit de cura Valeu nada Era pra ter mais kit hein cara Vale Era pra ter coletado mais kit Agora é a hora do bagulho ficar sinistro 4 pessoas vivas Matei 6 Vamos ficar fôs até o talo Eu não quero gastar meu cogumelo Eu tenho bastante kit Nossa eu usei kit agora pra curar 4 de vida Nossa Ostentação Fora do normal O que que tá se fazendo aí? Tô com cola no dedo Não me desconcentra Se eu ganhar eu vou ganhar um beijo de cinema É vamos ver o quanto esse meu beijo aqui vale pra ti né Nossa agora eu não tiro mais o olho do celular Uh gostei Isso aí Opa Biel morreu Eu acho que ele morreu pro gás Porque apareceu foi eliminado Só tem mais dois vivos Só mais dois Eu e mais dois Nossa agora E olha só o círculo do safe que pequenininho Nossa meu Tá muito pequeno O jogo vai obrigar todo mundo a ir pra ali Nossa Mano só tem mais um vivo Eu não sei como o cara morreu Não apareceu Só tem mais um vivo Só tem mais um vivo Vamos subir aqui pra ver se alguém Se a gente encontra alguém Alguém não Só o último né Nossa eu tô tão nervoso que eu tô falando bosta Começou a atirar em mim Começou a atirar em mim Tá lá Tá lá O cara tá lá ó Ai meu parceiro não sabe que eu tô com sniper Agora é hora do meu beijo Valeu a pena ficar em primeiro Nossa eu nunca joguei tão apreensivo Pessoal espero que tenham se divertido com a gente nesse vídeo Hoje tentei trazer uma coisa um pouco diferente A Tati não aparece muito aqui E mano Ela tem um canal também E a gente sempre fala que ela vai voltar a postar vídeos Mas ela vai Um dia ela vai E eu vou deixar o link aqui na descrição A ideia é postar em breve E ela tá quase chegando em 100 mil inscritos Escreve lá Só faz um ano que ela não posta nada Só um ano Mas ela vai voltar Falou E abraço Comenta aí nos comentários Hashtag Luan e Tati Que eu vou te responder Falou Que assiste canal Clash War É o que? Foda Abraço